Olá, pessoal do canal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, já estamos aqui se preparando para o começo das aulas. Isaac já começa a estudar na segunda-feira e hoje aqui eu já tô deixando tudo organizado, hoje é sábado e já tô deixando aqui as coisinhas organizadas, fazendo os últimos preparativos para ele poder voltar às aulas. E vou começar aqui, gente, lavando a mochila do Isaac. E como eu já falei, né, em outros vídeos, a mochila do Isaac praticamente tá bem novinha. Tá muito conservada, muito mesmo, gente, muito conservada. Nem eu, quando eu era criança, eu não conseguia ter uma mochila conservada desse jeito que já tem um ano. E tô impressionada, viu? E aí, gente, eu vou lavar aqui a mochila dele, porque aqui nessas laterais aqui, ó, tá sujo, tá vendo? Mas só isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui de longe, pra vocês verem a mochila. Ó, a mochila dele é assim. Aqui. Os bolsos não estão nem rasgados, gente, ó. Bonzinho. Até o elástico aqui não tá repuxado. Aqui as alças, ó, todas boazinhas. Aqui não tá nem desgastado, ó. Aqui também não tem rasgado nem nada, tá bonzinho. Outro bolso também, ó, tudo bom. E por dentro também, gente, ó. Tá? Tá bonzinho, gente, a mochila. Mesmo só lavar mesmo, porque desde quando eu comprei, eu comprei ela lá no Piauí. Já tem um ano, né, que eu comprei no início das aulas de janeiro de 2023. E nunca lavei a mochila, gente. Nunca lavei mesmo. E aí eu vou tá lavando ela. E vou lavar o sapato dele, né, e vou mostrar pra vocês o uniforme, o material. Tudo bem bonitinho, sabe, gente? Que tudo aquilo que ele usa pra poder tá indo pra escola. Então, bora lavar. E já deixa aqui nos comentários, gente. Se vocês tiveram que comprar mochila pro filho de vocês, eu nem cheguei a ver o preço das mochilas. Mas eu acredito que esteja caro as mochilas. Essa daqui do Isaac, gente, eu comprei por R$60,00 numa loja lá no centro de Teresina. E uma mochila muito boa, gente, sabe? E principalmente de um personagem que ele gosta muito. Então, assim, eu não vi, né, agora o preço das mochilas. Mas me fala aqui se vocês compraram mochila pro filho de vocês. E quanto que foi as mochilas, se vocês acharam barato ou acharam caro. E aí eu vou aqui já começar a lavar a mochila. E aí a gente vai conversando. Então, bora lá. E aí 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 Fala pessoal Tudo bem com vocês Como é que vocês estão? Como é que tá sendo o dia de vocês? Já deixa aí nos comentários Como é que vocês acordaram Como é que vocês acordaram? Dormiram bem? Bom, ó Espero que sim Eu dormi bem Foi o primeiro a acordar, né? Como todo dia Acordei mais cedo hoje Mais cedo que eu de costume, né? Não O tempo ainda tá Aquele tempinho Ainda nem saiu sol Deixa eu ver se tem como foca Ó Tá meio escuro ainda Escuro não, né? Tá claro Só que ainda não tem sol Mas eu acordei bem mais cedo que isso Mas fiquei enrolando ali Hoje é o primeiro dia de aula do Isaac E já voltar à rotina Foi poucos dias de férias Eu acho que só foi um mês É... Lá no Piauí Costumava ser mais É mais tempo, né? Minha mãe Minha mãe de estudo, né? Ela tá terminando o ensino fundamental Ela disse que não tem nem previsão, né? De voltar às aulas Então Aqui já começou bem cedo E... Bom Quem sabe aí, né? Tem filho que estuda É uma correria Até a hora de levar ele pra escola Ele estuda à tarde Então Já tem que cuidar de tudo, né? Tá tudo em ordem Ver se tá tudo na mochila Se a roupa tá toda certa O tênis eu sei que tá limpo Aí eu ainda tenho que cortar o cabelo dele hoje Que deixamos mesmo pra... Pra pertinho do dia, né? Pra ficar bonitinho, né? Pra ficar bem cortadinho E a partir de hoje assim Começa as aulas e tudo Então Vou cortar hoje o cabelo do Isaac ainda E começar aqui nosso dia, né? Hoje não tem muito o que fazer As coisas estão muito bem arrumadas Pra vocês verem, né? Ó, o fogão tá limpo A louça tá pouca Aí Assim, né? Vendo uma loucinha dessa Foi de ontem Um dia todo Acho que ninguém lavou louça ontem Ou eu lavei? Ah, eu acho que eu lavei Mas eu lavei antes do almoço Pois é, então Do almoço pra janta Então tá bom, né? Tamo tranquilo hoje Também Beatriz arrumou a casa toda Então tá Tá tudo tranquilo Hoje tem Tem um cara que vai ser um dia Bem tranquilo Só o Isaac Então só tem que fazer as coisas Mais cedo, né? Comida na hora certa Tudo na hora certa E levar ele Então Bora conosco aí nesse dia Que seja um dia abençoado Pra todo mundo E bora lá Bom, pessoal Beatriz e mãe e Isabela Já acordaram Acordaram cedo É, pra quem tá acompanhando Lá no Instagram A Isabela Deu uma infecção no ouvido E como ela ainda tá Começando o tratamento E agora que ela tomou Duas vezes o remédio Ela tá bem dengozinha, né? Tá doendo o ouvido Então agora Cuidar, né? Né, pai? Chora não Pra noite nada fácil Mas graças a Deus Vamos aqui pra mais um dia Bom, pessoal Acabei de terminar de cortar o cabelo do Isaac Como é que ficou Mãe dele gosta desse jeito aqui Bonitão Pronto pra escola Virei de costas Ficou bem bonitinho Cabeçinha de coco agora E agora? Pronto pra ir pra escola? Tô Finalizando os últimos ajustes? Sim Então tá bom Animada? Não Não? Tá animada não? Tá com medo? Sim Bom, gente Bom, gente Aparecendo aqui agora Essa noite foi um pouquinho difícil Porque a Isabela ainda tá um pouquinho mal ainda Ela começou a tomar antibiótico ontem Tomou ontem de noite Agora de manhã Então ainda demora um pouquinho, né? Pra fazer efeito Ela tá muito enjoada hoje E ela dormiu comigo E aí a noite Acho que devia tá doendo o ouvido dela E ela tava muito incomodada Tentando achar um jeito de dormir Mas aí ficava chorando o tempo todo E subia em cima de mim Descia, subia, descia E aí quando ela achava um jeito Confortável dela dormir Aí era que eu dormia Então foi assim a minha noite E agora de manhã também Só queria ficar o tempo todo no colo E agora ela quis ficar deitada ali no sofá Assistindo um pouquinho Então aproveitei que ela tá lá assistindo E troquei de roupa Troquei de roupa e já arrumei aqui algumas coisas Eu vou mostrar pra vocês Arrumei aqui o quarto, gente Arrumei aqui a cama Deixei aqui tudo organizado Falta só varrer E arrumei aqui também o quarto Quer ver dormir aqui essa noite Já arrumei aqui a cama deles Tudo certinho Acabei de arrumar aqui também a sala Arrumei aqui a caminha Isaac tá aqui Isabela tá aqui Deitada assistindo Aí só falta Eu já varrei aqui o tapete Eu tenho essas roupas aqui pra drobar Mas não sei se vai dar pra drobar hoje E falta aqui na cozinha, né Lavar a louça Fazer o almoço Mas por enquanto É isso A amor tava cortando o cabelo E agora tá varrendo O cabelo É o salão É pra avisar Tá aqui varrendo, gente Gente, essa área aqui tá Tá limpinha, sabe? Mas eu não sei como Eu não sei como Que os cachorros Trazem tanta terra pra cá Eu queria ver Eu queria botar uma câmera aqui Pra me ver Como que eles trazem tanta terra Parece que a noite Eles vão escavar tudo E trazer a terra pra cá É pra vocês verem Que depois que varre, ó Fica limpinho, gente Porque tá limpa a área Tá sujo por causa dos cachorros Que fica trazendo essa área Né? Seus cachorros É tua, Lilizinha, é? É tua que fica trazendo isso pra cá? Ou é tua, Caleb? Tem que dar uma varrida Pra tirar a terra também E é isso, gente Bom, pessoal A Isabela Deu uma melhorada Tá ali brincando É o Isaac Ela tá ali, ó O que você tá mexendo aí, mulher? Não Não é pra mexer com água, não Tá bom? Isaac tá aí brincando Musiquinha ali Beatriz tá ali varrendo tudo Vou caçar ela, ó Cadê um jeito aí Tudo aí, amor? É aqui Pra aproveitar Melhorou Corre pra trabalhar E vamos, pessoal Agora Preparar o almoço Ainda é 10 e 15 A gente já fez praticamente tudo Aproveitei Já cortei o cabelo do Isaac Agora eu vou começar a cuidar do almoço E a Beatriz Vem lavar a louça Aí pronto Com o almoço finalizado Praticamente tudo pronto Bom, como eu disse pra vocês A casa não tava muito bagunçada Tava bem tranquila Então agora vamos cuidar do almoço Que aí Finalizou Vamos esperar que a Isabela não piore, né? Que o remédio comece a fazer efeito Ela já tomou duas vezes Tomou ontem 8 horas E tomou hoje 8 horas da manhã, né? Que é de 12 em 12 horas Agora é esperar, né? Não tem muito o que fazer Então a gente pirona ali, né? Caso ela dê febre pra dar pra ela Mas É esperar Eu acho que amanhã ela já vai tá bem melhor E é isso Bora lá Ó Eu vou fazer um feijão Tava com saudade de comer o feijão Faz uns dias que nós não comemos feijão Mas hoje já tem Feijão cristal E eu vou colocar ali Já pra amolecer E vou cortar o frango Que tá ali no meio daquela bagunça E as bananas, pessoal Tamo acabando com elas já Aí pra vocês vir Ela tá lá no fim E é muito boa Então bora lá Botar de moio E começar a cuidar Bom, pessoal Já cortei aqui uma das coxas sobrecoxa Tem outra ainda Mas eu já cortei uma E já temperei, ó Ó, ficou bem bonito mesmo Já fiz aqui meu alho, né? Botei alho aqui pra temperar Sal com alho E agora começa aqui o almoção Ali do outro lado Opa Botei meu feijão de molho, né? Naquela água quente Daquele jeito que eu já falei pra vocês A panela já tá aqui esperando E vamos lá Começar esse almoção Mostra o que eu fiz O que que tu fez, amor? Lavei a louça Guardei a louça Lavou a louça Guardou a louça Como é? Limpou o fogão Ah, limpou o fogão Esse aqui dá pra mostrar De resto já sumiu Lavou a louça e guardou Sumiu Não sumiu, não Cara, é essa, amor? E o que que tu tá fazendo aí? Estão mandando mensagem Para minha mãe Minha mamãe? Minha mãe Hum, minha mãe Ai, minha Hum Ai, dona Antônia Bom, pessoal Agora é meio dia Almoço já tá botado aqui Ó, franguinho Ficou meio preto, né? Mas não queimou, não Ah, vamos almoçar Isaac também já tá ali com o dele Que já já vai pra escola Meio dia Vamos assistir um pouquinho E já ir lá E tu, amor? Já vai comer também? Da Isabela Ah, da Isabela Ó, ficou assim, pessoal Ficou bom E nós sempre Acompanhamos com a bananinha Que é bom demais E bora lá, né? Daqui a pouco Já vai deixar o Isaaczão na escola Voltando às aulas O dia tá bem produtivo hoje Bora lá Bom, gente Isaac tá aqui Arrumado pra ir pra escola Ah Ó Bonitão Fica aqui, Isaac Pé da porta Ó Cabelo cortado Todo estiloso Vira Fazer a mochila Ó Pronto pra ir pra escola? Tô Na hora certa, hein? Bom, gente Isabela tá aqui, ó Bebendo a aguinha dela De shortinho rosa Vira pra gente ver Isabela tá linda Olha Bebendo água todinha Isabela é linda E bom, gente Vou lá deixar o Isaac na escola Primeiro dia de aula dele Bora lá, gente Deixar o Isaac Bom, pessoal Agora já é cinco e pouco da tarde Exatamente cinco e dezoito Acabei de buscar o Isaac Ih, Isaac, como é que foi? Foi bom Medido de aula? Foi bom Bom mesmo? Ah, então tá bom E agora estamos indo pra casa, né? Finalmente voltamos à rotina normal Agora o Isaac está estudando Pronto Então bora lá Bom, pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um primeiro dia de aula do Isaac E o Isaac voltando pra escola, né? Praticamente muda um pouco a nossa rotina Porque a gente tem o horário pra poder acordar Pra tomar o café Porque tem que ter o almoço no horário certo Ele precisa almoçar pra poder ir pra escola E a roupa sempre tem que estar limpa Tudo tem que sempre estar pronto A gente não pode mais sair no meio do dia Como a gente fazia Tem o horário dele entrar na escola Tem o horário dele sair da escola Então, assim, muda um pouco a nossa rotina E pra um primeiro dia foi tudo bem tranquilo Acho que tava todo mundo aqui em casa ansioso Pra volta das aulas, né? Principalmente o Isaac Que ele disse que já tava doido pras aulas começar Que já tava com saudade da escola E porque lá ele tem muita convivência, né, gente? Acho que daqui de casa o Isaac é o que tem mais convivência com pessoas E vai pra escola Encontra os coleguinhas, né? Aprende coisas novas Então, é muito bom pra ele E o Isaac tá fazendo o terceiro ano Graças a Deus E tava um pouco nervoso Porque tava com medo De ele não dar conta De aprender coisas novas E ele não conseguir Mas ele gostou muito do primeiro dia de aula dele Eu acabei não gravando O horário que eu levei ele pra escola Porque quando a gente chegou na escola A gente tava muito cheio de gente Quando abriu o portão Todos os pais foram levar os filhos, né? Pra saber onde era a sala E na hora de entrar Sabe aquele tanto de gente Quando a gente entrou A gente foi procurar qual era a sala dele E aquele tanto de pais Na porta das salas Olhando ali a lista de nomes Pra ver Onde era que tava o seu filho E aí eu e o Isaac achamos, né? A sala dele E ele já entrou pra sala E eu vim pra casa E na hora de buscar ele Quem buscou ele foi o Kelvin Mas no decorrer, né? Dos vídeos Eu vou mostrando pra vocês aí Lá ele E graças a Deus, gente, né? O Isaac gosta muito de estudar É muito inteligente E a professora dele também Parece ser muito simpática E é isso, né, gente? Agora uma nova rotina Rotina agora de todos os dias E eu fico também muito feliz por ele Pretendo, assim, que ele se esforce ao máximo E que ele dê o melhor dele Pra que ele possa ser um grande homem E não vejo a hora também Da Isabela estar na escola, gente Ela fica doida na hora que o Isaac sai pra ir pra escola Ela fica querendo também ir junto Diz que quer estudar Que também quer ir pra escola Mas eu acho a Isabela muito pequena ainda Pra poder colocar ela numa escola Aqui tem CMEs, né? Eu poderia achar uma vaga pra ela no CMEi Inclusive, né? Teve uma diretora de uma escola Que eu queria colocar o Isaac Que também tem um CMEi E ela perguntou se eu queria colocar a Isabela E eu falei Não, a Isabela ainda é muito pequena Então eu quero acompanhar, né? Ainda a Isabela aí por um tempinho E quando chegar a idade dela ir pra escola mesmo Ela vai Mas eu não tenho pressa de colocar ela na escola Porque eu acho ela muito pequena Mas é isso, gente Como que tá sendo a rotina de vocês Com as crianças indo pra escola Eu sei que tem ainda escolas Que ainda não começaram as aulas Mas por aqui já começamos Praticamente foi um mês, gente De férias contado Contado um mês E lá no Piauí A Dona Maria disse Que ainda não tem previsão nem de começar as aulas Ainda nem falaram De quando vão começar as aulas Mas por aqui já começou Já voltamos à rotina E como que tá a rotina de vocês por aí, gente? Comenta aqui embaixo Que eu vou adorar saber Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, pessoal